Olá, queridos amigos ninjas, sejam muito, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo mais uma sequência, né, a gente está no meio do nosso AutoDevOps Ninja. Então, antes a gente fez a configuração do DNS, fez o Cluster Management, as aplicações do Cluster, e agora a gente vai fazer a configuração do nosso DNS, a parte final da configuração do DNS com a India Next. É isso aí, galera. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe aquele like, ative o sininho para ajudar o YouTube a dar mais relevância no canal, a compartilhar. E comente se ajuda, não ajuda, faz sentido, não faz sentido, vale a pena, não vale a pena, se você já está usando, não está usando, você vai usar. Então, te convido a fazer isso aí, entrar em contato comigo se você tiver dúvidas, sugestões. E sem muitas mais delongas, vamos meter a mão na massa, vamos fazer que esse vai ser relativamente curto, não vai ter muita coisa. Vamos meter a mão na massa e vamos configurar a nossa segunda parte do nosso DNS, certo? Valeu, vamos lá, galera. Cloud DNS com o India Next. Para que isso? Lembra que a gente configurou o Base Domain anteriormente, né? Agora a gente vai fazer a segunda parte dessa configuração. Como que vai ser dada essa configuração, essa segunda parte? Se a gente for aqui no Google Cloud, e a gente vem aqui no Cluster Kubernetes, a gente vem em Serviços de Entradas, ou Services em Ingress, a gente vai ver que aqui, ó, IndianX Ingress Controller. Foi criado um balanceador de carga, o IndianX, com um IP público aqui, ó. 3, 4, 70, não sei o que, não sei o que aqui, ó. 70, 3, 1, 1, 7, 8. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse endereço IP, que todos os meus ingress de todas as minhas aplicações desse cluster vão sair neste IP. É um balanceador de carga do Google. Então, vai estar saindo por lá. A gente vai copiar ele. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir lá no Cloud DNS. Então, a gente está na segunda parte da configuração. A primeira foi a criação do Base Domain, de dizer o nome e base do domínio, que é multicloud.ml. Então, vai ser criado qualquer coisa.multicloud.ml, qualquer coisa.multicloud.ml, qualquer coisa.multicloud.ml, qualquer coisa. Isso é o que vai ser criado. Agora, nós estamos conectando a segunda parte para dizer, quando isto for criado, vai disparar para aquele IP lá. E aquele IP vai resolver com aquele endereço ingress para dentro do cluster Kubernetes. É isso que a gente está fazendo agora, sacou? Essa é a segunda parte. Então, a gente vai vir no nosso domínio, multicloud.ml. Vamos ver o nosso domínio. E aqui, eu criei um asterisco.multicloud.ml e eu vou fazer uma edição. Esse aqui é o IP que estava antes de vários outros testes que eu trabalhei. Então, asterisco.multicloud.ml é o que eu estou criando. Vai ser do tipo A. Aqui eu deixei um DTL de 30. Tipo padrão. Vai apontar para qual IP? Vai apontar para o meu IP. O meu IP público do meu balanceador. 3470.31.178. Vamos conferir. 3470.31.178. Perfeito. É isso aqui mesmo. Então, eu estou acabando de dizer que todos os DNS que forem criados pelo cluster, pelo autodevops, vão apontar para esse IP. E esse IP vai resolver para dentro do nosso cluster Kubernetes, porque ele é um balanceador de carga, um Nginx Ingress criado especificamente para isso, especificamente dentro do cluster management, que são as aplicações já homologadas pelo GitLab para ser base do autodevops. Certo? Então, ah, adianta, mas eu queria usar tal coisa. Beleza? Pode usar. Fique à vontade. O que eu estou dizendo é que as aplicações do cluster management, que são as que a gente configurou antes, elas são as padrões do GitLab. O GitLab já homologou e disse aqui, ó, use isso. Se você quiser inventar em cima disso, fique à vontade, por sua conta e risco. Agora, a gente já está usando o padrãozinho aqui. Então, com essa aula, a gente configurou a parte de Cloud DNS do Nginx, certo? Muito simples, muito tranquilo. Cloud DNS IP Configuration aqui, ó. A gente pegou o nosso... Simplesmente no Google Cloud, pegamos o IP do nosso Nginx Ingress, que foi feito deploy na aula anteriormente, na aula anterior, e configuramos o nosso DNS aqui, ó, asterisk.cloud.ml, apontando para aquele IP do Nginx Ingress. Beleza? 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 Então, essa foi a nossa aula de configuração final, de configuração do nosso DNS, certo? Se você ficou com alguma dúvida, críticas, sugestões, fica à vontade, entre em contato comigo, ou então pode ir para a próxima aula também, que agora a gente vai configurar o GitLab Runner na próxima. Valeu, muito obrigado.